Eu fiz viúvas de Braga e eu tive a ajuda do chefe Miguel e nós ensaiamos antes, vários dias antes. Gostei muito, foi interessante, foi o primeiro concurso que eu participei. Eu sempre achei que era tipo essa adrenalina de Masterchef, mas até que foi tranquilo. Eu gostei muito, fiz amizade com todos e não teve assim muita disputa, era mais, nós nos ajudávamos muito. E foi um ambiente assim muito bom. É que se arrisquei. É tudo, independentemente se ganha ou não, é sempre bom ter essa experiência, porque pronto, acrescenta sempre algo para nós.